Esse forrózinho é direito, meu grande amigo Carlos Silva De Acaraú, bota pra descer, meu irmão Não sou vaqueiro, mas gosto de vaquejada De forró, de cachassada, de uma mulher bonequeira Não ando a cavalo, eu só ando de carro Mas sou doido por embalo, que as mulheres na bagaceira Não sou vaqueiro, mas gosto de vaquejada De forró, de cachassada, de uma mulher bonequeira Não ando a cavalo, eu só ando de carro Mas sou doido por embalo, que as mulheres na bagaceira Vaquejada é um esporte do Nordeste Brasileiro De mulher, de vaqueiro, que gosta de fazer Sexta, sábado e domingo, eu estou sempre bebendo Toda dia eu tô querendo uma mulher pra se amigar Ai, 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 uma mulher pra chagasar Ai, 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 uma mulher pra namorar Ai, 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 uma mulher pra mais casar Sexta, sábado e domingo, os segundos se separar Uma mulher pra chamegar Ai, 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 uma mulher pra namorar Ai, 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 uma mulher pra mais casar Sexta, sábado e domingo, os segundos se separar Não sou vaqueiro, mas gosto de vaquejada De forró, de cachassada, de uma mulher bonequeira Não ando a cavalo, eu só ando de carro Mas sou doido por embalo, com a mulher na bagaceira Não sou vaqueiro, mas gosto de vaquejada De forró, de cachassada, de uma mulher bonequeira Não ando a cavalo, eu só ando de carro Mas sou doido por embalo, com a mulher nas bagaceiras Morra que joga o esporte do nordeste brasileiro De mulher e de vaqueiro, que gosta de fazer Sexta, sábado e domingo, eu estou sempre bebendo Toda dinha eu tô querendo uma mulher pra chamegar Ai, 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 uma mulher pra namorar Ou uma mulher pra forzar Ai, 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 uma mulher pra nós casar Sexta, sábado e domingo, os segundos se separar Ai, 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 uma mulher pra chamegar Ai, 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 uma mulher pra namorar Ai, 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 uma mulher pra nós casar Sexta, sábado e domingo, os segundos se separar Ai, 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 ai